Queridos irmãos, hoje o Evangelho nos apresenta umas palavras de Nosso Senhor que são bastante pesadas, fortes, e que devem nos mover à reflexão, ao exame. Ele diz, São Lucas, antes disso, dá-nos o contexto. Grandes multidões acompanhavam Jesus e voltando-se ele lhes disse. É impressionante isso porque Nosso Senhor fará como que uma distinção aqui, de um lado entre a multidão e de outro entre os seus discípulos. A palavra discípulo, mateute, em grego, significa aluno. Ou seja, aqueles que o têm como mestre. Aqueles que, de fato, querem aprender com ele. E essa distinção é importante, porque ela nos ajuda a olharmos para nós mesmos e pensarmos. Eu sou verdadeiramente discípulo de Jesus? Eu sou alguém que tem querido aprender dele? Eu sou alguém que, de fato, escuta a sua voz? Ou sou apenas um indivíduo no meio de uma multidão? Perdido numa massa? Porque, de fato, essa é a diferença entre aqueles que, de fato, são transformados pela palavra de Cristo e aqueles que o não são. E que, portanto, permanecem impermeáveis. A graça não entra em seu coração. Não os transforma de verdade. permanecem como velhas criaturas, inconversas, que não mudam, que não são sensibilizadas pela força, pelo poder do Evangelho. E há muito disso. Há muitas pessoas que estão na multidão, seguem Jesus assim, despretenciosamente, desatentamente, com quem, na verdade, acha que se salvará apenas por estar ali, no meio de todos, mas cuja existência não é afetada por quem ele é. Então, ele diz, se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, e suas irmãs e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E a palavra grega que aqui aparece, eu comentei bem longamente, isso de manhã, é a palavra mizeu, que significa odiar. Então, literalmente, ele está dizendo, se alguém vem a mim, mas não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E a palavra odiar aqui, é obviamente usada por Jesus, em sentido metafórico, mas, propositalmente calculada, para comunicar a força que este ódio tem que ter em nós. Quando ele fala de ódio, ele está falando de uma aversão. que nós precisamos ter em relação a tudo aquilo que não é o único absoluto em nossa vida, que é ele. Eu explicava de manhã que isso que ele está dizendo é uma coisa absolutamente sensata. Por quê? É uma experiência da vida. Por exemplo, alguém que se casa. e precisa, de algum modo, deixar a sua mãe, o seu pai de fora. A coisa mais horrível do mundo é alguém que se casa e fica lá, todo dia na casinha da mamãe, todo dia a mamãe decidindo o que ele vai comer, o que ele vai vestir, o que ele vai fazer, para onde ele vai. Ah, cansei. Só de falar é um negócio aborrecente, já não dá mais. É insuportável. E assim vai. Alguém que não se desapega do seu pai, que não se desapega de sua mãe. Alguém que não se desapega dos seus filhos, sempre com aquela desgraça autoprotetora, superprotetora, quero dizer. O tempo inteiro dominando. Não, não. A vida exige que todos nós tenhamos esse ódio. Ódio, aqui em sentido metafórico. Sabe que quando a sua mãe quer se meter na sua vida, se diz, mamãe, chega, fica na tua. Papai, quer decidir que você vai comer? Papai, fica na tua. Quando o filhinho está muito acostumado em ser autoprotegido, em ser superprotegido por você, e você vira para ele e fala, filhinho, me erra. Por favor, hoje não. Se vira um pouco aí, faz do teu jeito, se der errado, conserta. Mas assim, todos nós precisamos disso. Isso faz parte de uma existência sadia. Faz parte de uma existência equilibrada. Agora, se isso faz parte de uma existência equilibrada, quanto mais de uma existência que conheceu quem ele é, quando nós conhecemos quem é Jesus Cristo de verdade, ele se torna para nós o absoluto, o inquestionável, aquele que nós consideramos não apenas em primeiro lugar, mas em supremo lugar. A tal ponto que ele diz que nós odiamos a nossa própria vida. De fato, quem se converte verdadeiramente sente, inclusive, por si mesmo essa espécie de aversão de como quem diz nossa, eu estou cansado de mim. Eu preciso servir a Deus de verdade, eu preciso escutar a palavra dele verdadeiramente. Chega! Eu preciso sepultar essa autopiedade. E como isso é importante, porque senão a gente não vence a carne, quem se converte de verdade aprende a mortificar o seu eu. Aprende a castigar o seu ego. Amanhã nós vamos começar um jejum aqui, coletivo. Por que de vez em quando a gente jejua, precisa jejuar? Porque eu preciso domar esse cavalo. Eu não posso ficar fazendo a minha vontade o tempo todo, não posso ficar ali o tempo todo me mimando, o tempo todo me acariciando, o tempo todo me hipersensibilizando. Eu preciso aprender a me contrariar. Eu tenho que ter a experiência corriqueira, e eu diria mais do que corriqueira, uma experiência metódica de autonegação. Então, só pessoas que são muito infantis, querem sempre fazer a sua vontade, porque a vida não é fácil para ninguém. O homem que quer dar certo precisa aprender a se contrariar muito cedo. Não pode ser mole, frouxo, ainda mais diante de Jesus. Por isso ele disse, alguém vem a mim, mas não odeia, não aborrece, não aprende a se desapegar, do seu pai, da sua mãe, da sua mulher, dos seus filhos, dos seus irmãos, das suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ou seja, ser discípulo dele é algo que exige de nós tudo. Agora, como eu posso entender isso sem entender quem ele é e o que ele fez por mim? Se eu não entendo, eu simplesmente acho isso um surto de transtorno narcisista. Ou seja, quem é esse homem que está dizendo que você tem que odiar pai, mãe, para ser meu discípulo? Quem ele acha que é? se eu não entendo quem ele é, realmente, eu vou tratá-lo como um sábio, como um profeta, como alguém que é importante, sim, mas ele, tá, tem coisas interessantes a me ensinar, mas para por aí. Na verdade, tem muita gente que não chega nem aí. que nem leva a sério o que Jesus diz. Talvez leve mais a sério o que diz a televisão, o que diz, sei lá, qualquer midiático por aí. Mas, fato é que quem entende quem ele é, percebe isso desde o primeiro instante. Por quê? ele é simplesmente Deus encarnado. E ele não apenas é o Deus encarnado, mas ele é o Deus encarnado que se encarnou para assumir os meus pecados. Morrer em meu lugar, no alto da cruz, para me salvar da morte eterna. Ele é o meu salvador. Esta palavra tem que ser saborosa na nossa boca, tem que ser saborosa na nossa boca. Ele é o meu salvador. Ele é o meu redentor. Deus se encarnou para morrer no meu lugar, para me salvar da morte eterna. A mim sou imperfeito e tão ingrato que não reconheço o que ele fez por mim. que não tenho para com ele reconhecimento verdadeiro, mas eu que reitero os meus pecados e que volto às mesmas mazelas, volto aos mesmos tropeços e peco novamente. a mim ele quis salvar. A mim ele quer levar para o céu. Ele quer pegar a minha vida suja e lavá-la no seu sangue. Ele quer pegar essa minha vontade indolente, essa minha inteligência obnubilada, obscurecida e quer fortificar com a sua graça e quer iluminar com a luz da fé a mim, um anônimo. Se eu for para o meio de uma multidão, dificilmente alguém conseguirá me achar ali no meio. No meio de 10 mil homens, eu me torno simplesmente invisível. Há uma distância mais ou menos média, é quase impossível que alguém me enxergue. E, no entanto, Deus infinito enxergou a minha existência e resolveu me amar. Mas, quando eu chego na sua presença e venho para adorá-lo, ele não joga na minha cara os meus pecados. ele como que finge que está tudo bem. Só para me amar, para derramar a sua graça em mim, para me reconciliar consigo, para me abrir uma porta de acesso a sua intimidade, ele não me condena, apesar de eu muitas vezes me colocar voluntariamente no inferno porque escolhi pecar. Mas, me perdoa, ele não fecha para mim as portas da sua graça, ele é o meu salvador mesmo. Ele é o meu salvador realmente, aqui e agora. E eu só estou aqui porque ele não para de me mandar graças que me impulsionam a vir para cá, a estar na sua presença, a escutar a sua palavra, porque sem o sustento da sua graça, eu não conseguiria nem dizer Jesus é o Senhor. Eu não conseguiria falar nada. Como eu irei tratá-lo como se ele fosse só uma força impessoal, alguém assim, como um fantasma, uma figura na parede, um personagem do passado, como eu posso tratá-lo com indiferença, com apatia, é impensável. Se eu entendo quem ele é, se eu entendo o que ele fez por mim, o que ele faz por mim a todo instante, a direita Deus Pai, agora, nesse momento, eu não tenho como escapar, a minha vida está nas mãos dele, eu dependo dele, ele é o mais importante para mim, ele é o meu senhor, a minha vida é dele, ele é o mais importante, e eu aprendo a tratá-lo assim, eu aprendo a honrá-lo desta maneira, eu aprendo a viver na dependência total do que ele tem a dizer para mim, e quando eu aprendo a viver assim, eu descubro que esse é o segredo para a intimidade com ele, ou seja, Jesus não aceita ser tratado como o seu mero camarada, ele não é isso, ele não é o seu coleguinha, ele não é uma pessoa que você quer hoje, amanhã não quer, você diz que ama o que ele é e o que ele diz agora, mas depois você faz aquilo que você quer, ele não aceita essa posição, ele não aceita um tipo de relacionamento falso, fingido, baseado em aparências, ele não entrega a intimidade dele para quem o trata assim, se você tratá-lo desse jeito, você sempre ficará perdido na multidão, mas quando pela fé você entende quem ele é, o que ele fez, o que ele faz, e você reconhece a importância, a centralidade dele, neste momento você começa a ser discípulo, porque neste momento a graça abriu para o seu coração o acesso à exclusividade do amor, então diante dele você entrega a sua vida e acontece a troca mais importante, você dá a ele a sua vida e ele dá a você a vida dele, há uma troca de intimidades, há uma penetração, e aí o acesso da intimidade está completamente escancarado, porque eu posso dizer com toda a sinceridade do meu ser, Jesus, eu não tenho plano B, o Senhor é o meu único plano, a sua vontade é para mim, a vontade que eu tenho, eu não tenho nenhuma pretensão a não ser simplesmente viver na mais completa devoção e obediência a tua vontade, como o Senhor é o meu Salvador e eu dependo do Senhor, a única coisa que me importa é o que te importa, nada mais, eu não quero saber o que pensa meu pai, minha mãe, minha mulher, meus filhos, meus irmãos, meus amigos, eu não quero saber nem o que eu penso, o meu ser se rende diante daquilo que tu és, daquilo que tu pensas e isso para mim é o que importa daqui para frente, ah, mas seria mais fácil fazer daquele outro modo, não, eu não tenho mais modo, o meu modo é o dele, ah, mas o que vão pensar a mim não me importa nada, só me importa o que pensa ele, poxa, mas se eu fizer isso eu posso ter tais consequências, não importa nem um pouco, se é o que ele quer, já está decidido, não tem conversa, isso não é algo meramente teórico, isso tem consequências reais, na nossa existência, a maior parte das pessoas não se senta para fazer o cálculo, como Jesus diz aqui, cálculo é esse, para pertencer-lhe completamente eu tenho que tomar a cruz dele, a vergonha, o vitupério dele, a morte dele, esse é o custo, eu tenho que me sentar para fazer isso, ora, irmãos, o que que adianta a pessoa dizer com a boca, eu amo Jesus, e viver como um pagão, e ficar o tempo todo fazendo a sua vontade, aquilo que a palavra diz é isso, aquilo que a igreja diz é assim, não me importa, eu vou fazer o que eu quero, você aceitaria namorar com um homem que te desse declarações de amor maravilhosas, mas que te traísse todo dia com uma pessoa diferente, ou com a mesma que fosse, não, a não ser que você seja uma pessoa devassa, não, mas por que que nós fazemos isso com ele? Eu já vi muitas pessoas dizerem assim, não, os católicos são assim, a igreja diz uma coisa, eles fazem outra, a igreja diz isso, mas eles fazem aquilo que lhes dá nas telhas, aquilo que lhes dá na telha, é a multidão, não são discípulos, que discípulos de verdade vai até o senhor, ele não tem dúvida, ele não tem a mínima dúvida, é assim, olha, eu já vi pessoas mudarem de planos e de decisões e por uma simples palavra, é assim, ah, não é assim, é de outro jeito, ah, então tá bom, basta, eu só preciso saber o que ele quer, eu só preciso saber o que ele pensa, eu só preciso me adequar com a vontade dele, mas isso abrange todas as áreas da nossa existência, nós precisamos nos converter de verdade, pertencer ao senhor de todo o nosso coração, quando é que nós vamos parar com essa queda de braço, e vamos simplesmente dizer, Jesus, eu aceito fazer como o senhor quer, me mostra, porque é assim, sabe quando é que Deus não mostra a vontade dele para você? Quando você está obsessionado em fazer a sua vontade, você não enxerga mais nada, você fica perdido, você vai dando cabeçada, você fica que nem doido, de um lado para outro, completamente desorientado, porque está concentrado em cumprir a própria vontade, em querer se realizar, como você quer. Olha, isso ficou para trás há muito tempo na minha existência. Digo para vocês com toda a sinceridade do meu coração, desde o dia em que eu me converti, aos anos de idade, eu nunca mais pensei nesse assunto. porque a única coisa que realmente importa é ele. O mais é totalmente secundário e sem importância. Queridos irmãos, vamos nos entregar de verdade porque é por isso que a nossa oração fica travada, é por isso que nós não crescemos, é por isso que nós ficamos com a vida espiritual entalada, é justamente porque nós não obedecemos aquilo que diz o profeta, em nome de Deus dá-me filho meu o teu coração. Ele solicita isso, o senhor diz, dá-me o teu coração. Dá o coração é isso, entregar tudo, a vida inteira, tudo, sem nenhum tipo de pretensão de reter nada. Que nós possamos nos entregar ao senhor com essa inteireza. Então, se abrirão sobre as nossas cabeças novas dimensões. Nós iremos mudar de fase na vida espiritual, nós vamos subir, nós vamos conhecer um Deus que nós desconhecíamos, nós ficaremos assombrados com quem ele é, unicamente, porque nós decidimos entregarmos-lhe inteiramente. que nós vamos lá. Obrigado.